Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Dovido os teus segredos De tirar o teu sossego Se é bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Longe do céu Sirei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Por minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Dovido os teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Longe do céu Sirei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Por minha eterna paixão Não nos iria o céu Sirei os teus pés Nas asas do sonho Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Por minha eterna paixão Vai se entregar Pra mim Eu tô carente Desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente Desses olhos negros Desse teu sorriso Branco feito um derro Eu tô carente Desse olhar que mata Dessa boca quente Revivando tudo Tô com saudade Dessa cara linda Me pedindo Fica só mais um segundo Tô feito mar Desejando a chuva Madrugada fria Esperando o sol Eu tô carente Tão carente Tão carente Feito um prisioneiro Tão carente A solidão me abraça Tão carente Tão carente Tão carente Um beijo Tão carente Um beijo sem paixão Tão com vontade De enfrentar o muro Ser pra sempre o guia Do seu coração Sou a metade De um amor que vi Numa poesia Em forma de canção Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver comigo Sem você Sou caçador sem graça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver comigo Sem você Sem você Sem você Eu sem você Eu sem você Você vem inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um pendaval em mim Barreu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei Perdidamente Por você Agora sou Bem mais que sei Um ser amor Amar alguém É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar alguém Amar alguém É deixar fluir O sentimento Ser capaz Amar alguém É deixar fluir O sentimento Ser capaz Amar alguém É deixar fluir O sentimento Ser capaz Amar alguém Amar alguém Simplesmente Amar alguém 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 Pra te envolver, nossas histórias já esqueci Quando a gente não cura de um amor, ele se faz Peguei a minha história, rapidamente olhava ela e lembra de mim Toda a vida escuta o meu cantor, sempre vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir, eu sei que vai Realmente olhava ela e lembra de mim Toda a vida escuta o meu cantor, sempre vai Será ela que desta vez você vai sair Mas agora Deus me fez, hoje eu confio em sonhos meus E a tua criatura que te amou, não te quer mais Em outros braços me movi, nossas histórias já esqueci Quando a gente não cura de um amor, ele se faz Vai, realmente olhava ela e lembra de mim Toda a vida escuta o meu cantor, sempre vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Toda a vida escuta o meu cantor, sempre vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Toda a vida escuta o meu cantor, sempre vai O tempo já disse tudo e eu me lembrei Daquele que me enganava por quem chorei A vida já deu pra ela, é um traidor E a mim deu uma nova chance, um outro amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada O carão trazendo o dia E dominando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Um ponto inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser a tua paz Na melodia capaz de fazer E o quê? Eu quero ser Quero acordar todo dia Pra te fazer O meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar Vamos a te envolver Nada em nosso ouvir Se ele fez por amar você Quero acordar todo dia Quero acordar todo dia Quero acordar todo dia Quero acordar todo dia A alegria de uma chegada A gente vai sonhar todo dia Sabendo que não pode mais, mais, mais Eu quero ser do teu lado E um fim inspirado Eu arrepinto o meu nome Eu quero ser do meu pai Saber bater uma paz E fazer você dançar Eu quero ser pra você A luz iluminada do sol Eu quero cortar todo dia Pra te fazer todo meu amor Eu quero ser pra você Pra sobrar a luz a te envolver Eu quero ser do meu som que isso deu Eu sei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser 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 Eu quero ser Aperta na minha cintura E aperta se quer ver Hoje eu quero te postar Com o teu guardo nem se ver Chega já pro dia do mundo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Eu vou ter saudade Sou feito brincadeira Tão bonita e cheirosa Com uma flor Sou morena terceira Menina BG É cabelo queimado Os pés do sol Quero empuxamento Deu calor Fizem sua brincadeira Vem seu cascadelo Em balanço de dor Terra aqui Certeza Chuva Vem Vem Ficou olhando Beleza Amado Fechado Orelha Pra ter Um pouquinho Pra ter O que for Hoje eu quero te postar O que eu guardo Bem se ver Chega já pedindo Vou te dar essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feito brincadeira Deu calor Não morre Tem cheirosa Como uma flor Sou morena Parceira Menina BG Do interior De cabelo Que canto Pelo sol Tô querendo Um chameiro Tão calor E testando Em cadeira Vestindo Cadê As bombas Vai Terra quente Certeza Sua mãe Sou eu E o modelo A bebê Na mata Fechada Sou eu Gloriosa Pra ter O fim daquilo Que pode ser De menina Mulher O que você quiser É minha Pelo Terra quente Certeza Sua mãe Sou eu E o modelo A bebê Da mata Fechada Sou eu Gloriosa Pra ter O fim daquilo Que pode ser De menina Mulher O que você quiser Mineirinha De menina Mulher O que você quiser Paixonado Paixonado Por você Dessa vez O trem Pegou Me seguindo A tua filha Pra ficar Em uma armadilha Tô presa Pelo Teu amor Paixonado Por você Dessa vez Não vai ter De menina Quando me beijar Em me abraça Tô feito Um gole De caché Sabe Em me Haga O coração Quando me beijar Em me abraça Tô feito Um gole De caché Sabe Em me Haga O coração Ai, ai, ai O amor Apareceu Tava procurando Ele Ele Procurando Ele Ai, ai, ai O soberoso O amor Que esse menino Vai resolver Apaixonado Por você E você Doidinho Por mim Vem com tudo O que foi A gente se encontrou A certeza De ser Apaixonado E você Volta Não Deixa A cansar Eu sou feliz É desse jeito Como uma viola Feio E você No coração Eu sou feliz É desse jeito Como uma viola Feio E você No coração Ai, ai, ai Que esse menino Que esse menino É desse jeito Ai, ai, ai O amor Virou O amor Desse menino Vai Que esse menino É desse jeito Meu Ai, ai, ai O amor Apareceu Tava procurando Ele Ele Que esse menino Vão É de baixo no carro Os amores não do amor Chucar o que bala pequena De baixo no caixa Tô vendo o vício Não vou toque em todo o país É de baixo no carro Os amores não do amor Chucar o que bala pequena De baixo no caixa Tô vendo o vício Não vou toque em todo o país É gostoso, é tão bom ser feliz É tão fácil tocar Mulher na minha vez Deu bolejo, deu gosto Deu bom requebando as cadeiras Coração faz um bom De baixo no caixa De baixo no caixa Tô vendo o vício Não vou toque em todo o país É de baixo no carro De baixo no caixa De baixo no caixa Tô vendo o vício Não vou toque em todo o país Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor Qual dá Por tanto tempo Que a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse e eu peito antes Eu vou ser como os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse e eu peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo Ou amor Tanto amor Qual dá Por tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse e eu peito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse e eu peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não diga Não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Eu já sonhei A gente se amar Demais Nada mais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei Sua vida Agora vi um sonho Mas viver Mas viver ou sonhar Com vocês Tanto faz Não diga Não precisa Eu digo Que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Não diga Não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Você de coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer Agora sou Somente em honro Longe de nós Um ser comum Agora sou Um vento só A escuridão Eu virei pó fotografia Sou lembrança do passado Agora sou A prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um turbilhão de sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caído A chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um turbilhão de sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me transformo Agora sou Agora sou Um vento só A escuridão Eu virei pó fotografia Sou lembrança do passado Agora sou A prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um turbilhão de sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caído A chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deira Do regalo Onde terra Que o teu doce Ajeita E dorme serena No sereno sonha De onde é que salta Essa voz Que risonha Da chuva Que teima Mas o céu Rejeita Mato do medo Da perda Tristonha Mas que o sol Resgada Arde e deleita É uma estrada É uma estrada De pedra Que passa Na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem Tuas canções As tempestades Do tempo Que marcam Tua história Fogo que queima Na memória Na memória E acende os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Aplaca as dores Espalha cores Vivas pelo ar Assim Dos teus olhos Saem caçoeiras Certos e lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas Águas do teu mar Uma estrada De pedra Que passa Na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem Tuas canções As tempestades Do tempo Que marcam Tua história E acende os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Aplaca as dores Espalha cores Espalha cores Vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Certos e lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas As águas do teu mar As águas do teu mar Sua voz Tão sonha Dorme e serena Dorme e serena E sonha Com as mãozinhas assim, ó Diga, meu amor Se anda um pouco triste Como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora Lembra você Me ver Sem a gente Não dá mais Porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Longe Diga o que pensou Pra ver Buscar agora O que vivemos Antes Eu caí E vi nascer Uma força que nem sei De onde Pra seguir E suportar E suportar a falta Desse amor Diga o que te fez Sentir saudade Bote um ponto final Colhe de uma vez Nossas metades Juntos e salão Diga o que te fez Sentir saudade Bote um ponto final Colhe de uma vez Nossas metades Juntos e salão Diga o que te fez Diga o que te fez Sentir saudade Bote um ponto final Glória de uma vez Nossas metades Juntos e salão Diga o que te fez Juntos e salão Juntos e salão Juntos e salão Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você E o que é que você tem Vem Que os outros não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Bandi Bandi Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro Quando me lembro de alguém Só da você E o que é que você tem Vem Que os outros não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu É escuta Pare de agir feito criança Escuta Sinta em te dizer Mas foi você quem procurou Quem partiu o coração Não fui eu 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 Escuta Eu sei Eu sei o que dirá Vai me culpar Vai me culpar Por um erro do céu Não fui eu Não fui eu Quem destruiu Quem destruiu Quem destruiu Não fui eu Quem destruiu Nossa esperança Não fui eu Não fui eu Se alguém Se alguém me perguntar Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu E aí Não fui eu Não fui ele E aí Não fui eu Eu sei eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim E o meu amor é imenso amor Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar, quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e mar, eu sou o céu e fim E o meu amor é imenso amor Quero ver Quando a chuva passar, abra a janela Eu sou o céu e mar, eu sou o céu e fim E o meu amor é imenso amor Eu sou o céu e mar, eu sou o céu e mar, eu sou o céu e mar. Audio Jungle 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 Amém. 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 Amém.